Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês esse bolinho aqui, desde o recheio, massa e tudo no passo a passo para que você possa fazer em casa um bolinho simples, mas que fica muito bom. Vamos começar com o doce de leite. Vamos estar usando 100 gramas de açúcar, 20 gramas de amido de milho, 20 gramas de manteiga, duas caixinhas de creme de leite, 500 gramas de leite integral. Eu separei aqui duas caixinhas de leite condensado, mas aqui vamos estar pesando só 550 gramas desse leite condensado para estar usando. E a que vai sobrar, vamos usar para fazer, para bater o chantilly, a nossa calda para regar o bolo, e também para fazer o bolo que eu uso na cobertura do bolo como detalhe. Então, vamos pesar aqui só 550 gramas. Guarda esse detalhe, porque essas duas caixinhas de leite condensado será suficiente para toda a receita do bolo. Aqui eu estou pesando as 550 gramas. Esse vamos reservar para usar depois. Aqui nessa panelinha, eu vou colocar o leite para aquecer. Mas eu vou reservar um pouquinho aqui no copo, para dissolver o amido de milho. Vou colocar aqui as 20 gramas. Esse amido aqui é muito conhecido como maisena. Vou diluir aqui bem, para estar acrescentando depois na nossa receita, quando eu estiver cozinhando o nosso doce. Vamos começar dourando as 100 gramas de açúcar. Aqui esse açúcar doura muito rápido. Fica atento para não queimar demais o açúcar. Vou acelerar o vídeo aqui, porque depois que você selecionou os ingredientes, não há erro. É só mexer constantemente aqui esse doce, até chegar ao ponto. Eu acho que não leva nem 8 minutos para ficar no ponto. Assim que a açúcar ficou dourada, você vem acrescentando o leite condensado. Primeiro o leite integral quente. Aqui o amido de milho diluído no leite, vem mexendo bem. Vamos acrescentar também as 400 gramas de creme de leite. Ficou meio talhado. Mexi rapidinho assim com o fuê e deu certo. As 20 gramas de manteiga. Daqui para frente é só mexer até dar o ponto. E é muito rápido. Olha só como ele vem ficando cremoso. Olha que doce maravilhoso. E ele rende muito e é muito rápido. Vou mexendo aqui sem parar. Olha que doce maravilhoso que está ficando. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e a vir fazer parte da família Novidades Mineira. Será uma alegria ter você aqui comigo. Aqui o nosso doce vem chegando no ponto. Escuta só o barulho que vem fazendo. Ele desprendendo da panela e vai ficando cada vez mais cremoso. Só que ainda tem que esperar mais um pouco de tempo aqui no fogo. Porque eu quero um pastoso um pouquinho mais firme. Aqui ficaria um pastoso mais macio. Vou mexer por um pouco de tempo aqui até chegar no ponto. E aqui já faz aquele barulho de descolar da panela. E eu solto o doce aqui na panela, você observa daí de casa. Ele cai logo na panela e agrega logo no que está no fundo da panela. Olha só nas laterais da panela como ele está cremoso. Assim o nosso doce já vem chegando no ponto. Você vai observar o barulho das bolhas explodindo. E quando você passa a colher assim, ele faz um barulho como se estivesse fritando. Ó, e solta bem da panela. Esse é o ponto. É semelhante ponto de brigadeiro. Só que antes de dar aquele ponto de enrolar o brigadeiro. Aqui eu estou mexendo bem rápido para que não venha queimar o fundo do nosso doce. Eu mexi sempre assim, constantemente o nosso doce. Olha só como ele solta da panela. Tá bem pastoso e bem firme. Então, aqui eu vou desligar o fogo desse doce. Porque ele está no ponto. Olha só como ele está na colher. Bem pregado, parece que está um pouco firme. Então, eu vou desligar aqui. Agora uma dica de ouro para o seu doce ficar um pouquinho mais firme. Assim que você desligar o fogo, você vai mexer aqui essa panela com vigor. Vou mostrar para você. O fogo está desligado. Vamos mexer bem esse doce aqui, até ele ficar pastoso, um pouquinho firme. Vai observando daí de casa. Ele vai ficando mais firme a cada momento que ele vai esfriando. Observa nas laterais da panela, quando vai passando, onde ele vai esfriando, como ele vai ficando. Cremoso e firme. Aqui já chegou no ponto. Olha só como ele cai da colher. Ele está cremoso, um pastoso, firme. Ainda ele está quente aqui. Quando ele esfriar, ele vai firmar um pouquinho mais. Que é a textura que eu quero, para não ficar aquele doce escorrendo. Está um doce maravilhoso. Vou reservar ele aqui nessa vasilha, para estar usando depois. Quero deixar outra dica para você. Assim que você despejar o seu doce na vasilha, você vai untar um plástico com um pouco de margarina, para estar cobrindo aqui esse doce. O meu já está preparado. Vou estar colocando aqui em cima. Vou cobrir assim, em contato. Aperta bem assim, em cima do doce. E deixa esfriar completamente para estar usando. Não precisa levar para a geladeira. Vamos fazer a massa do bolo. Aqui, de diferente dessa massa, eu vou usar um ovo a mais. Na receita, fala para usar três. Como eu achei os ovos pequenos, eu decidi usar quatro. Aqui, a nossa assadeira, eu vou usar papel manteiga no fundo, e untar bem as laterais com margarina. Aqui, está as gemas que separei. Vou colocar aqui um pouco de leite, para tirar a película da gema. Eu não gosto de fazer bolo com a película, porque eles falam que fica um gosto muito forte de ovo no bolo. Então, é só colocar assim, um pouco de leite, e passar na peneirinha, e tira toda essa película aqui. Aqui, reserva e joga fora. Daqui para frente, eu vou acelerar o vídeo, porque não tem segredo aqui. Aqui, eu pesei 150 gramas de leite integral para estar usando, e 60 gramas de manteiga. Eu usei da seguinte maneira, eu usei 20 gramas de manteiga mineira, porque vai dar um sabor especial nessa massa. E 40 gramas de margarina quale. Aqui, estou acrescentando a manteiga do nosso bolo, bater para finalizar. Esse bolinho aqui é simples e rápido, assim como eu estou mostrando para você. Ele não tem segredo, e não dá errado. Vai ficar uma massa maravilhosa. Essa assadeira aqui, ela é o número 20. É a primeira vez que eu estou usando ela. Eu achei uma assadeira maravilhosa, e o meu forno já está pré-aquecido, em 180 graus. E esse bolo aqui no meu forno, levou 45 minutos para ficar assado. Isso depende muito de forno para forno. Então, a minha experiência, estou registrando, foi essa. Aqui na E-fryer, eu torrei essa quantidade de amendoins aqui. Nessa panelinha aqui, que está na mesa, e descasquei eles. E reservei aqui, para estar usando ele no doce de leite. Dei uma triturada dele aqui no liquidificador. Deixei bem pedaçudo, porque eu quero ele assim, com pedaços maiores. Vou estar acrescentando ele no doce de leite, que já está frio. Quero mostrar para vocês como ficou esse amendoins. Ele está como se fosse uma farinha, mas tem partes grandes. Eu decidi assim, vai ficar bom. Aqui está o nosso doce, ele já está frio. Vou mostrar para vocês a textura que está. Aqui com essa colher, vou passar para que veja. Está um pastoso, firme, no ponto. Olha que doce, maravilhoso. Vou estar acrescentando aqui o amendoins. Uma dica. Na E-fryer, eu deixei ele assar por uns seis minutos. Em intervalo de dois em dois minutos, é só dar uma mexida. Fica um amendoins perfeito. E aqui, eu cortei cem gramas desse chocolate aqui, meio amargo, melk, para estar acrescentando. Bem pedaçudo assim. Esse recheio vai ficar maravilhoso. Com gostinho de amendoins e com esses pedacinhos de chocolate aqui, crocante, para estar recheando o nosso bolo. Assim ficou o nosso bolo assado. Aqui ele já está frio, e eu achei que ele cresceu bastante aqui nessa assadeira. Olha como ficou, está muito cheiroso e também muito macio. Porque aquele bolo de pacotinho, ele não tem segredo. Ele sempre dá certo. Esse tupete aqui do bolo, eu vou cortar ele para fazer os detalhes da cobertura do nosso bolo. Vou reservar para estar usando depois. Olha só como ficou maravilhoso esse bolo. Com esse nivelador e cortador aqui, eu estou cortando as fatias do nosso bolo. Três fatias perfeitas que vou usar. Olha só como ficou as fatias do nosso bolo. Vou montar o nosso bolo. Já vou colocar aqui dentro da assadeira, essa parte aqui para baixo, para ficar perfeito. Vou arrumar aqui. Mas antes disso, quero mostrar a calda do nosso bolo. Aqui eu coloquei uma porção de leite condensado. E coloquei até completar 300 ml para estar regando o nosso bolo. Essa quantidade de calda aqui foi perfeita para esse bolo. Como aqui não tem nada de novo, acelerei o vídeo para que você continue aí, observando como é rápido, fácil e vai ficar um bolo maravilhoso. Pelo que eu observei aqui, esse bolo ficou aproximadamente por uns 45 reais. Aqui esses ingredientes que usei nesse bolo aqui. Mas ficou um bolo bem recheado e muito saboroso. Vou cobrir ele aqui. Vou estar guardando ele na geladeira para no dia seguinte continuar o nosso bolo. Quero mostrar para vocês como é que eu fiz os detalhes da cobertura do bolo. Esse tampa do bolo aqui que sobrou, eu triturei ela assim com a mão. E vou jogar aqui um fio de leite condensado. É bem pouco assim, só joga um pouco. E vou estar usando o leite aqui para regar até dar um ponto de massa que não gruda na mão. Até que ela a junte bem. Você vem regando e observando. Como esse bolo aqui ficou bem macio, a quantidade de leite que usei aqui foi bem pouco. Passei um pouquinho de margarina aqui na mão para estar fazendo a bola aqui dessa massa. Vou maçando assim até agregar bem e formar uma bola. Deixei tudo acelerado aqui porque não tem novidades para falar aqui. É só você observar que é muito simples. Eu coloquei aqui no papel e venho abrindo desse jeito aqui com um rolinho. E vou arrumando as bordas até formar mais ou menos um retângulo. E assim que abrir, venho colocando o restinho do recheio que sobrou. Vou espalhar bem. E após espalhar bem assim, é só vir enrolando semelhante um rocambole. Enrola assim bem, ajeita. Depois que estiver bem ajeitado, é só enrolar novamente e reservar na geladeira para estar usando, para você decorar o seu bolo no final. Quero mostrar para vocês como é que eu bati o meu chantilly. Aqui eu tenho 35 gramas de leite em pó e 45 gramas de leite condensado. O chantilly aqui tem que estar bem gelado. Ele tem que ficar na geladeira por no mínimo umas 24 horas. Bem geladinho, para que ele venha dar um ponto legal. Aqui o meu ficou mais de 24 horas na geladeira. Rapidinho ele deu ponto. Se você observar aí da sua casa e tiver experiência, vai ver que eu até exagerei um pouco aqui batendo esse chantilly. Que ele acabou ficando firme demais. E quando ele fica muito firme, na hora de colocar ele no bolo, ele não fica querendo pregar no bolo. Mas vai dar tudo certo no final. Aqui já está no ponto. Olha como está firme. Vou mexer aqui bem e mostrar para vocês que ele não cai da espátula. Como eu estou usando aqui uma espátula de silicone, é mais difícil de ver o ponto do chantilly. Porque geralmente a espátula de silicone deixa ele cair com facilidade. Mas observa que aqui, vou virar para que veja, não caia. Está bem firme. Então, eu vou estar aplicando ele aqui no nosso bolo. Ele ficou por um bom tempo guardado na geladeira. Agora vamos aqui finalizar o nosso bolo. Se você observou, é um bolo simples, rústico e prático. Para qualquer um fazer. Eu não tenho experiência nenhuma. Então, estou fazendo aqui. E registrei tudo aqui no passo a passo. Se você tiver interesse de fazer, fica mais fácil seguir esse passo a passo aqui. Que estou mostrando para vocês. Olha só como ficou o recheio do nosso bolo. Ficou bem recheado. E esse recheio ficou maravilhoso. Que é o doce de leite, amendoins, com pedacinhos de chocolate meio amargo. Ficou muito bom. Aqui eu vou simplesmente aplicar esse chantilly. Vou colocar ele aqui e espalhar bem. Vou deixar na descrição do vídeo a quantidade dos ingredientes que eu usei. Para que você possa comprar e fazer com facilidade na sua casa. E acompanhar o passo a passo aí. E não vai ter erro. Aqui eu já lisei o bolo mais ou menos. E com um garfo, eu vou fazer esse detalhe aqui. Só uns rabiscos assim. Para que venha ficar um bolo rústico. Porque se ele ficasse lisinho, não ia ficar legal. Porque aqui em cima eu quero colocar aquele bolinho fatiado. Que fizemos no meio do vídeo. E ele rústico assim, vai ficar muito bom. Então, aqui com o garfo, eu venho fazendo aqui nas laterais também. Essas ranhuras com o garfo. Até completar aqui. Interessante que combinou tudo. A decoração com esses rabiscos aqui. Aqui está o nosso bolinho. Vou estar cortando fatias para fazer o detalhe do nosso bolo. Eu deixei ele guardado na geladeira também. Até chegar o dia seguinte para estar usando. Então, vou estar cortando aqui. Vou cortar um pedacinho aqui. E vou virar aqui. E trazer mais de perto aqui. Para que veja como ficou. Tá um recheio maravilhoso. Olha só. Simples, prático e muito gostoso. Vou estar fatiando aqui. Para estar aplicando nas laterais do nosso bolo. Vou colocando aqui. Em todas as laterais. E esse restante aqui é em cima. O que eu achei interessante aqui. Que a quantidade de fatias deu certinho. Não sobrou. E nem faltou. Foi a quantidade exata. Exata. Eu achei isso incrível. Aqui já estamos terminando de aplicar os nossos detalhes. Para não ficar esse branco aqui nesse meio. Eu vou colocar raspas de chocolate. Se você observar aí de casa. Vai aproximadamente umas 25 gramas. Eu escolhi esse lado aqui do ralo. Eu vi que não ficou bom. Tá muito fininho. Então, eu vou virar o ralo ao oposto. Porque eu quero raspas um pouquinho maiores. Que é simplesmente para colocar aqui no meio desse bolo. E tampar esse branco em excesso. E também para segurar as velinhas aqui nesse centro. E também. Esse chocolate aqui é muito saboroso. Esse melk meio amargo. Ele é um preço bom. E também muito saboroso. Olha como ficou as raspas. Dessa maneira aqui eu gostei. Vou colocar aqui no meio. Uma pequena quantidade. Olha como muda tudo. Olha só. Tirou aquele branco em excesso do nosso bolo. E aqui eu vou arrumar as velinhas em cima. E esse bolo eu fiz para o aniversário da minha filha Damaris. Todos aqui em casa gostou muito. Olha só. Um bolo simples. Ficou por uns 45 reais. Um preço bom. E agradou toda a família. Assim ficou o nosso bolo acabado. Vou trazer bem de perto para que veja os detalhes. As ranhuras rústicas como ficou. Ficou muito bom. Se você gostou. Avalie o vídeo. Se tiver alguma dúvida. É só perguntar. Se eu souber. Estarei respondendo para você. Aqui já chegamos no final de mais um vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Que bom que você ficou comigo até esse momento. Que Deus lhe abençoe. Que bom? Se você for no final deazione. Ele foi novamente. Quando você gostou do vídeo.